ae bora vai, bora vai com a edição de outdoor e vamos voltar à qualidade já de volta ae E aí O que é isso mesmo, você não está rendendo ele, eu tenho que vir, olha o que está acontecendo O que é isso mesmo, eu tenho que vir aqui, eu tenho que vir aqui, olha o que é isso, eu tenho que vir aqui Tchau, tchau.